Não tô te entendendo. O que que você tá querendo? O que que você tá querendo? Fala comigo. Qual é? E esse narizinho lindo aí? E esses olhos lindos que você tem? Fala aí comigo, pô. Tranquilo? De boa? Ou você acha que só porque você vai ficar falando assim, tu acha que o papai vai pegar você no colo? Só pode estar de brincadeira, né? Só pode estar de brincadeira, né? Não. O que que é isso? O que que é isso? O que que você tá querendo? O que que você tá querendo? Hein? Tá querendo o quê? Tá querendo papo? Tá querendo papo? É papo que você quer? Encerrou o papo? Encerrou não? Não, se você não quer falar comigo, tu me... Tá querendo papo? O que é isso?